Olá, meu nome é André Santanquet e neste vídeo eu vou mostrar para vocês como criar um diagrama de caso de uso no Papyrus rodando dentro do Eclipse Índigo. Apesar disso ser feito no Eclipse Índigo, a mesma abordagem certamente funcionará em outras versões do Eclipse e do Papyrus. Então, eu estou considerando, em primeiro lugar, que você já tem o Eclipse Modeling Índigo instalado e que você também já instalou o plugin do Papyrus. Se você ainda não fez isso, eu tenho dois vídeos anteriores a este que mostram como fazer as duas coisas. Eu estou então partindo de uma situação em que eu não tenho um projeto ainda. Então, eu vou pedir para criar um novo projeto, porque qualquer coisa que você cria no Eclipse tem que estar dentro de um projeto. Como eu não tenho nenhum, eu vou criar um projeto. Então, eu venho aqui na opção Other e eu vou encontrar aqui a opção Papyrus, porque eu já instalei o plugin. E eu vou começar desenvolvendo o Papyrus Project. Então, eu clico aqui, dou um Next e aí eu dou o nome do projeto. Por exemplo, teste de modelagem. Observem que aqui embaixo ele vai dizer qual é a pasta que o projeto fica. Geralmente ele fica dentro da pasta do Workspace, mas você pode mudar se quiser. Eu vou clicar em Next para ir para a próxima tela. E agora ele quer saber qual é o, digamos assim, o estilo de diagrama que vai ser usado. Então, a gente vai usar o estilo UML clássico aqui. Eu vou selecionar o UML, vou dar Next. Aqui ele quer saber quais são os diagramas que vão ser incluídos nesse meu projeto. Note, na verdade, ele faz isso para depois facilitar a assistência que ele vai dar. Ele já vai criar um projeto e já vai ter ali os diagramas ali dentro. Então, vamos dar o nome de um diagrama aqui no nosso, vamos chamar de teste também. E eu vou pedir somente o diagrama de caso de uso, que é o Use Case Diagram. Mas note que aqui você pode escolher outros tipos, o UML, a atividade, etc. Eu sempre gosto de pedir para que ele acrescente as primitivas. Isso significa, no Eclipse, que ele acrescenta, já acrescenta dentro do diagrama os tipos de dados primitivos. E aí, aqui embaixo, tem o botão de Finish. Então, ele vai criar para mim agora o projeto. E dentro do projeto, ele já vai criar um diagrama. Então, você vai ver aqui que tem os arquivos. O arquivo de diagrama e o arquivo de modelo. Daqui a pouco, eu vou explicar para vocês a diferença disso. Então, eu vou começar fazendo o seguinte. Eu estou aqui no diagrama de caso de uso, que foi o que eu selecionei. Eu poderia ter outros diagramas aqui. Se eu tivesse selecionado, ele ia ter outros diagramas aqui. Mas aqui em cima, você pode pedir para criar novos diagramas, se você quiser. Aí, eu tenho aqui as coisas básicas, aqui à direita. Na minha tela, isso está meio pequeno, porque eu tenho pouco espaço aqui. Mas eu tenho aqui à direita. Deixa eu reduzir mais isso aqui. As primitivas de coisas que eu posso criar num diagrama de caso de uso. Por exemplo, eu posso pegar um ator e colocar um ator aqui na tela do diagrama. E posso, então, depois de ter colocado o ator, eu posso ajustar ele, arrastar, fazer o que eu quiser com esse ator aqui. Tá certo? Bom, uma coisa importante, quer dizer, se você pode aqui renomear o ator, tá? Eu selecionei aqui o nome. Aí, quando depois você selecionou, você clica apenas uma vez, ele abre. Não é dois cliques, tá? Uma vez só, ele abre para você colocar o tipo de ator, que é esse aqui. Por exemplo, aluno. Suponha que você está representando você, ok? Então, a gente coloca aqui. Cada vez que você tenha algum desses símbolos no diagrama, você pode ver as propriedades do símbolo. Para isso, você pode vir aqui em Window, pedir para Show View, e pedir para ele mostrar a visão de propriedades, tá? Não está aparecendo aqui na lista padrão. Eu vou dar Order, tá? E vou escolher aqui. Deixa eu ver onde é que está. Não, não está aqui. Acho que em Papiros também não está. Tá. Acho que em General, né? Que é Properties. Aqui, perdão. Properties. Então, ele vai mostrar uma janela onde você vai poder ver as propriedades, tá vendo? Aí, se eu seleciono... Deixa eu... Ganhar mais espaço nessa tela aqui. Está difícil, né? Mas, se eu seleciono... Vou tentar jogar algumas coisas para cima. Para ver se eu ganho mais espaço. Pronto. Se eu selecionar aqui esse bonequinho... O... O ator aqui, né? Ele vai me mostrar nessa janela de baixo... As propriedades do ator, tá vendo? O nome dele, aluno... E outras coisas. Se ele é abstrato ou não. Se ele é folha ou não. E assim por diante, tá vendo? Eu posso colocar a documentação aqui. Enfim, eu tenho várias opções. Tá. Eu posso colocar aqui também... O use case. Tá. Então, eu coloco aqui. E eu posso preencher. Por exemplo... Aluno... É... É... Por exemplo... Acessa... A... Tarefa. Por exemplo. Ou... Realiza a tarefa. Vamos colocar. Então, eu posso colocar aqui. Tá. Lembrando que... Quando eu clico nele, aqui embaixo... Aparecem as propriedades. Se eu quiser. Tá. Eu tenho várias propriedades, tá. Profile... Eu posso colocar estereótipos, etc. Aparência. Então, eu posso mexer na cor, etc. Etc. Tá. Bom. Uma coisa importante que vocês devem observar... Que eu vou trabalhar agora... É o seguinte. É... A maioria das ferramentas de modelagem... E... E o Papyrus também está nessa categoria... Eles... É... Distinguem o que a gente chama do modelo do diagrama visual. Certo. Então... Aqui... A... A direita você está vendo dois arquivos, tá. Um que tem extensão DI... Que é o diagrama visual... E o outro que tem extensão... O ML... O ML que é o modelo, tá. Pra vocês entenderem melhor... Vamos considerar o seguinte... O que você está vendo aqui é o DI... Que é o diagrama visual. Certo. Bom. Eu vou pedir agora... É... Pra o Papyrus... Pra ele me mostrar... Né. Show View... Eu vou dar order aqui... E eu vou entrar aqui em Papyrus... E eu vou pedir pra ele me mostrar... O Model Explorer. Tá. Ele dá... Não sei porque na minha máquina ele dá esse erro... Mas ele... Ele... Ele mostra o Model Explorer. Tá. Deixa eu ver onde foi parar ele... Bom... Ele geralmente ia parar aqui à direita... Não sei se ele veio aqui... Onde foi parar o Model Explorer... Ah, tá aqui embaixo. Eu vou colocar ele aqui em uma aba aqui do lado. Tá. Então você pode ver aqui... Né. O aluno... A tarefa... Note que no modelo... Esse é o modelo, né. Que está sendo representado aqui... Aqui não... Eu não tenho informações visuais. Tá. São só os elementos. É... Então... Tem os elementos... As características... Independente da apresentação visual. Tá. Eu consigo inclusive... Pegar o mesmo modelo... E fazer várias apresentações visuais dele. Uma coisa que às vezes as pessoas não percebem... Quando usam... Essas ferramentas... É que por exemplo... Se você clica aqui... Nessa tarefa. Tá certo. Você tem duas opções. Tá. Vou clicar aqui com o botão direito. Você pode... Deletar... O elemento. Né. Significa... Você apaga tanto do modelo quanto do visual. Ou só dá um hide. Que seria... Só apagar da parte visual. Se você apertar só a tecla delete aqui... Por exemplo, fazer isso agora... Você pensa que apagou, mas não apagou. Ela está aqui no modelo ainda. Tá vendo. Ele só não está aparecendo visualmente. Se eu arrastar aqui de novo... Ele traz de novo... Para a apresentação visual. Se eu quiser realmente apagar dos dois... Eu tenho que... Clicar com o botão direito... E deletar... O elemento. Ele vai apagar tanto... Na parte visual... Quanto do modelo. Essa distinção é bem interessante. A gente vai aprender mais para frente... Que esse modelo vai ser usado depois... Para a gente fazer processamento... Automatizado... Para a geração de outras coisas. E também permite que eu pegue o mesmo modelo... E saia criando várias... Várias visualizações... Ou várias perspectivas. Deixa eu agora ligar... Fazer uma associação aqui, né... Para ligar... O meu ator aqui... No use case. Tá vendo. Eu posso se quiser dar um label aqui... Né... E aí... Eu montei o meu use case. Tá. Se você quiser... Exportar isso como imagem... Tá. Você pode... Clicar aqui com o botão direito... Aqui tem a opção file... E você tem save as image file. Tá. E aí ele vai perguntar onde você quer salvar... Etc. E você consegue salvar isso como imagem. Então você pode incluir isso na sua documentação... Etc. Certo. Então... Isso é o que eu queria mostrar para vocês... Sobre como... Criar um caso de uso... Usando... O... Eclipse Modeling. Tá. Aqui... Ó... Desculpa. Eu esqueci uma parte. É que eu estava falando dessa distinção modelo diagrama. A parte de modelo... Utiliza... Que tem aquela extensão OML... Esse arquivo que tem a extensão OML aqui... Que eu estou no modo Explorer mostrando... Mas é esse aqui... Ele segue o padrão XMI... Que quer dizer... XML Metadata Interchange... É um padrão da OMG... Que representa o modelo no formato XML... E permite intercâmbio e processamento automatizado. Já o arquivo de diagrama... Que é o arquivo visual... Ele segue o padrão... OML DI... Que é o... OML Diagram Interchange... Também é um padrão XML... Definido pelo OMG... Que permite... Intercambiar entre aplicações... A representação... Visual... Do diagrama. Então... Como eu já falei... Esse aqui é o... Endereço da minha página... Para quem quiser ver mais vídeos... Ou mais informações... E essa é a licença... Dos slides. Obrigado.